Olá a todos e a todas, meu nome é Lúcia Regiano Lopes da Másio, eu sou professora da Unesp, atuo no curso de graduação em Letras e no programa de mestrado profissional da Unesp em SIS e também no programa de pós-graduação em estudos linguísticos da Unesp em SIS. Nessa disciplina da Unesp nós vamos trabalhar com aquisição da linguagem, que é exatamente a área em que eu tenho um livro de quadro e escrita. Nós vamos iniciar essa disciplina então fazendo um breve histórico sobre a aquisição da linguagem. O objetivo da videoaula, portanto, é realizar uma introdução ao histórico e a metodologia dos estudos interessados em explicar a entrada da criança na linguagem verbal. Para realizar essa aula eu parto de alguns trabalhos. Eu vou usar então o capítulo intitulado Psicolinguística, escrito por Balheiro, e um capítulo intitulado Aquisição da Linguagem, produzido por Skaffan, ambos publicados no livro Introdução à Linguística II, Domínios e Fronteiras, organizado por Mussalini e Bens. Além disso, eu vou usar também um capítulo intitulado A Pesquisa e Inquisição da Linguagem, Teoria e Prática, escrito por Del Ré. Esse capítulo foi publicado no livro Introdução à Psicolinguística, a Inquisição da Linguagem, organizado pela mesma Del Ré. Para começar a nossa conversa, então, eu vou falar um pouco sobre alguns relatos. Os primeiros relatos, na verdade, que dizem respeito às primeiras palavras emitidas pelas crianças, ou a que condições a criança deveria ser exposta para aprender a falar. Um exemplo desse relato é exatamente o feito por Heródoto. Heródoto narra que no século VII a.C. o rei pisamético do Egito ordenou que duas crianças fossem confinadas desde o seu nascimento até mais ou menos a idade de dois anos, confinadas, portanto, do convívio com outros seres humanos, afim exatamente de observar as manifestações linguísticas dessas crianças nesse contexto de privação interativa. A hipótese desse rei era que se uma criança fosse criada sem exposição à fauna humana, a primeira palavra que emitisse espontaneamente nessas condições pertenceria à língua mais antiga do mundo. No final desses dois anos de total isolamento, as crianças emitiram uma sequência fônica que foi interpretada como becos. Becos é a palavra prígea para fão. O rei concluiu, então, que a língua que o povo frígeo falava era mais antiga que a dos egípcios. Esse é um exemplo de relato. No século XIX, os primeiros registros que se tem a respeito do interesse pela linguagem infantil foram os diários de fala espontânea. Quem eram os diaristas? Os diaristas eram linguistas ou filólogos que estudavam os seus próprios filhos. Nós temos vários exemplos de diaristas, tanto que trabalharam com a aquisição do francês, de aquisição bilingue e assim por diante. No período correspondente à fase da linguística histórica ou da gramática comparada, o interesse se voltava pelas línguas vivas e suas transformações. Ou seja, era um interesse voltado à comparação dos falares por meio de um método histórico, um método histórico comparativo. O objeto da linguística, nesse momento, não tinha sido limitado e não havia, portanto, um método claro, porque a linguística, em si, não era uma ciência autônoma. No início do século XX, no entanto, a linguística torna-se autônoma e é reconhecida como um estudo científico, a partir do curso de linguística geral de Ferdinand Susser. Deixa-se, então, nesse momento, de privilegiar a função histórica e volta-se para uma perspectiva descritiva. Então, muda um pouco o objetivo dos estudos nessa área. Nas primeiras décadas do século XX, então, os diaristas, linguistas ou filólogos interessados pela linguagem da criança realizavam estudos descritivos de caráter longitudinal e naturalístico. Mas eles não tinham ainda o objetivo de chegar a uma teoria, e a formulação de uma teoria, né? E aqui, nesse ponto, eu começo, juntamente com esse histórico, a falar um pouco sobre os aspectos metodológicos. Esse tipo de pesquisa de caráter longitudinal e naturalístico se opõe ao estudo transversal e experimental realizado posteriormente pelas diversas áreas e sub-áreas da linguística. O que é o estudo longitudinal? O estudo longitudinal, né? O estudo longitudinal, ele ocupa um meio de registro realizado periodicamente, em um período de tempo, em que é possível analisar o desenvolvimento da linguagem da criança. Esse tempo, ele tende a variar entre um, dois anos, mas pode ser ainda mais extenso. E, em geral, trabalha-se com um número pequeno de sujeitos. É um, no máximo dois, né? E são feitos os registros mensais, quinzenais, por exemplo. O estudo naturalístico, ele se define dessa forma porque ele é realizado em um ambiente natural, um ambiente em que acontecem, portanto, as atividades cotidianas da criança. Esse tipo de estudo, em geral, ele vai ter um caráter longitudinal também, né? E ele vai estar voltado à produção linguística dos leitores. Por sua vez, o estudo transversal, ele é de caráter experimental e é realizado em um curto período de tempo. São, portanto, algumas sessões, com um número de informantes que pode variar entre três e dez informantes, podendo ser um pouco mais. Muitas vezes, esses informantes são classificados por faixas catárias. O estudo experimental ocorre naquele tipo de pesquisa em que os fatores e as variáveis são isolados, são controlados e testados. E ele vai ter, normalmente, o objetivo de analisar a compreensão e o processamento da linguagem pela criança. É importante, portanto, que nós façamos essa sistematização. Os dados naturalísticos coletados de forma naturalística que tanto no ambiente em que a criança vive, o seu cotidiano, no seu ambiente natural, destina-se, sobretudo, à análise da produção dessa criança. Os dados experimentais prestam-se à observação da percepção, da compreensão e do processamento da linguagem pela criança. De qualquer modo, deve-se sempre ter muito cuidado com a visão ingênua de que os dados aquisicionais falam, ou seja, que os dados produzidos pelas crianças falam por si só. Na verdade, é a metodologia adotada e a própria forma de seleção dos dados que vão mostrar o que eles querem dizer, o que se pode ver a partir deles, a depender da postura teórica que norteia a pesquisa. Na segunda metade do século XX, surge com Chomsky uma nova proposta de análise linguística, uma proposta mais interessada pela elaboração de uma teoria que pudesse explicar não apenas as frases realizadas, mas as frases que poderiam ser produzidas pelo falante. Nós temos, então, a gramática gerativa transformacional. Aparecem nesse momento as ciências interdisciplinares e, entre elas, a sociolinguística e a psicolinguística, que é exatamente a ciência que nos interessa nessa disciplina. Aqui estão as nossas referências bibliográficas e até a próxima videoaula.